A gente perde tempo curtindo besteiras, escrevendo as leiras no computador Esquece da hora, passa a noite inteira e quando se dá tempo a vida passou A gente perde tempo mandando mensagens, falando bobagens pelo celular Fica xeretando, olhando a vida alheia e da nossa vida, quem que vai cuidar? Quem é que vai lembrar? Se tem blackout, se há no soltar Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá Tá faltando amor, faltando união, esqueceram a goia e o chibarão Onde anda o truco do domingo, cadê o queijo e o macarrão? Um dedinho de brosa, um voto de fé, tá faltando tudo e o café Onde anda a dança da capoeira, cadê a roda? Quem é que vai lembrar? Se der blackout, se há no soltar Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá Isso é pra você repensar algumas coisas na sua vida, nas nossas vidas também Coisas, relações e relacionamentos estão baseados no 3G, no 4G, no Wi-Fi Vamos mudar um pouquinho isso aí, por lá Quem é que vai lembrar? Se der blackout, se há no soltar Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá